O programa a seguir tem o patrocínio de Eu já te contei do dia que eu estava com uma autoestima tão alta que Saí por aí, no centro, na rua 15 de Barbacena, desfilando loucamente Esse dia foi muito bom Ela é modelo, bonita, participa de um monte de concursos de belezas diferentes, variados E participou de tantos concursos que na real a gente combinou Eu tinha até pedido a ela para falar o nome, só que foi tanta coisa que eu esqueci Realmente esqueci quais foram os concursos E a Ciqueira, oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá bem? Tá bem Você, então, participou de um monte de concursos mesmo, né? Isso eu acertei Participei No total, seis concursos Muitos concursos Se você for, eu só guardo o número de um, você acredita? Qual? Beemotion Beemotion É, Beemotion Beemotion Você me ensina a falar? Be Beemotion Beemotion É Beemotion Pode ficar muito à vontade Boa? Boa Na verdade, a gente Prefiro o champanhe, né? Mas tudo bem Tá bom Na verdade, eu percebo que é só uma água normal Mas a gente, para o convidado ficar mais sepático Aí fala, tá boa, mas é uma água normal, né? Tá boa, obrigada Mas aí você começou a participar, né? Um monte de concursos E o que te deu na cabeça no dia? Você falou, ah, vou participar disso tudo E vai entrar de cabeça? Então, eu sempre tive vontade Porém, eu nunca me senti segura Para poder participar Aí depois de alguns problemas De autoestima e tudo Eu fui me testar E na cidade dos meus avós Tem o concurso de Rainha da Banana Aí não me deixaram participar Aí tinha o da nossa cidade Isso Aí tinha o daqui da cidade Que é o Rainha das Rosas Aí um certo dia eu falei, ah, vou participar Peguei um pouco de dinheiro que eu tinha E fiz a minha inscrição Chegando em casa, minha mãe olhou para mim E falou assim, Anca, você é maluca? Falei assim, mãe, eu sou, mas eu quero No dia seguinte, a gente já estava olhando os vestidos Eu já estava com o meu vestido pronto E com ansiedade a mil para participar do concurso Você sabe que também fala que eu sou maluca, né? Aí eu falo, eu sou, mas eu quero A gente tem que correr atrás do nosso objetivo Ninguém vai correr para a gente, né? Não Mas então você foi, participou E depois abriu a porta para você participar de mais um monte Isso Aí eu gostei da emoção Me senti Como que é a emoção? Ai, é um freio na barriga Uma coisa boa Uma emoção maravilhosa Você se sente Com os olhares todos para você Então você está ali para o seu momento Você tem que mostrar para a pessoa que você é Eu jurei que era outra coisa O tipo o quê? É, porque eu estava andando assim de boa na rua Aí uma pessoa veio e virou para mim E foi, emoção, hein? Eu achei que fosse esse tipo de coisa Mas não é isso, não Não, não é isso Mas então, esse é o sentimento que você fica Quando você passa falando do concurso, né? Aí eu lembro também de que Dá um freio na barriga Eu fiz a minha preparação Porque o concurso, ele é uma preparação para o dia oficial E você precisa de muitas pessoas para isso Então eu não estou sozinha A todo momento que eu estou na passarela Eu lembro de tudo isso Para conseguir estar lá Para poder dar o meu melhor Para conseguir tentar ganhar o título E o pessoal olha para ver as Miss, quem é modelo Quem mexe com o corpo assim lá Não é uma tarefa fácil não, não é difícil Não, não é mesmo A gente tem que preparar em tudo Tanto psicológico Tanto físico Tudo Porque é um conjunto Não adianta A gente acha que ser Miss Ser modelo é uma brincadeira Não é uma profissão E até mesmo na faculdade Outro dia a gente estava olhando A linguagem De expressão, né? Que a gente tem Tudo que a gente faz E então Na passarela Você olha muito Tudo isso O andar da pessoa Diz muito sobre ela Então você tem que estar Ciente do que você quer Do seu estado físico Para poder demonstrar Algo maravilhoso Já aconteceu assim Você viu uma candidata Que tinha tudo para ganhar ali Mas você sabe Que ela ficou nervosa Sim Já Comigo foi assim Para falar a verdade Eu olhava as outras meninas Eu ficava morrendo de medo Eu não acreditava Que eu poderia vir a ganhar Aí eu esqueci de todas elas Imaginei a mim mesma O meu momento E fui E deixei fluir naturalmente Enfim, viu? Você jogou Me joguei total Em tudo que eu faço Eu me jogo E me dedico bastante Em tudo Acho que foi isso Que foi um ponto forte Foi que você Pá Vou entrar E entrou o mesmo Uma linha de cabeça A gente vê assim Realmente Acho que é uma coisa Muito fácil Só que aí vai A dieta Vai Preparamento psicológico Oratória Que é essencial Oratória Eu não tenho isso não Eu não ligo isso não Você perderia então De cara Eu perderia de cara Eles falam que A gente Olha assim Você come só Alface E tal Mas tem essa dieta Eu por exemplo Estou fazendo dieta Tem uns 10 anos já 10 anos? Muita coisa Eu até vou mandar um abraço Para o Rubinho Mandei um abraço E me dei um beijo Para ele Eu mando um abraço Para o Romulo Que me ajuda Eu faço dieta Lá com ele Aí chega lá No dia do consulta Ele chega Que você está aí Dieta seguindo Eu falo que estou Mas não estou Isso acontece contigo Você come direitinho Eu como direitinho Porque Se eu não comer Vai ter meninos Que vão estar fazendo A dieta tranquilamente Logicamente Que o corpo delas Vai ficar melhor que o meu Então se eu não comer Se eu não treinar Não vai ficar bom Aí vai dieta Psicológico Academia Tudo junto Tudo Pele Cabelo Unha Tudo Nossa cara Eu já desisti Só de ver ela falando Que eu já desisti De participar Do que eu estava pensando É um investimento Muito grande É muito alto Muito Mas é bom Que você junta patrocínio Junta tudo E você vai E junto Misturado É Aqui na cidade Eu tenho alguns patrocinadores Que estão me ajudando No momento Mas é claro Que a gente sempre Precisa de mais Porque Não somente Do patrocínio Mas do apoio Das pessoas A gente precisa muito De uma palavra amiga De Ah você vai ganhar A torcida está aqui Representa muito bem A cidade Parabéns Por mais que a gente Não ganhe A gente ganhe Muito internamente Porque As experiências Que a gente vive Lá dentro Abrem muito A nossa cabeça Inclusive Esse último Que eu participei Que foi o Be Emotion Ele me deixou Com uma cabeça Totalmente do que eu fui Totalmente diferente Eu cresci muito internamente Muito Muito mesmo Você olha as outras meninas Você fala Nossa É isso que é ser uma Miss É assim que eu quero ser Tanto é que O concurso que eu participei Que foi com a Júlia Horta Ela conseguiu o Miss Brasil Isso Sempre Vai ser pra mim Um incentivo Uma inspiração E bom que agora Você além de estar Poder estar se divulgando Vai além disso Vai para as redes sociais Vai o contato Que você tem com a galera Aqui do lado de fora É Porque também A gente precisa de voto popular Em algum desses concursos Então a gente precisa Do apoio da população No início Você falou dos seis concursos Quais foram? Foram O Rainha das Rosas Que eu participei duas vezes Foi O Unificado Que eu ganhei Para representar A nossa cidade No Miss Minas Gerais Que foi na cidade de Mutum Fiquei em quarto lugar E depois Foi o Miss Barbacena E o Be Emotion Duas vezes que eu participei É Assim A gente não entende Porque são São muito concursos É muita coisa Que você tem É muito concurso A gente teve até agora Com a Gente da Paulina Também do Miss Plus Size É muito concurso A gente não consegue entender A diferença Qual que é Ou é só um nome Eu acho que não tem Diferença De um concurso Para outro Você sempre evolui Não tem como A única diferença Que tem É o nome Da franquia Somente Porque cada concurso É único Não tem jeito A gente vai aprender A dar aquele Tchau de Miss Já Já Ou não Como que é Me ensina Eu aprendi Com a Jennifer Paulina Inclusive Eu queria pedir Para rodar o VT Dela aí Tem um curso De passarela Também Tem um curso Para dar Tchau de Miss Aquele tchau Vamos nós dois Que juntos Agora Vamos lá Eu fui elegante Não sei como Eu estou olhando Para a minha Também Não Estou olhando Para a minha mão Ela me ensinou Você viu Eu aprendi muito bem Eu queria te ensinar Já que você não aprendeu Vamos para Essa câmera aqui Essa aqui É assim Assim Girando Eu não sei como que é Não Me falaram Que é mão de conchinha Mão de conchinha Assim E assim Aquele tchauzinho leve Então tá Até o próximo Aquela expressão facial Bem tranquila Até o próximo programa Eu aprendo A dar tchau de Miss Aproveitando que a gente Está dando tchau Tchau para você Voltamos no próximo bloco Pensando em atender melhor Seus clientes A Casa Moreira Lançou um espaço Mais amplo Moderno Procurando oferecer Ainda mais conforto Na hora de comprar O acabamento Do seu imóvel São mais de 12 mil itens Incluindo parte hidráulica Pisos Revestimentos E acabamentos E tudo com melhor preço E melhores condições De pagamento Venha conhecer O mais novo espaço Da Casa Moreira Você é sempre Muito bem-vindo Casa Moreira Avenida Governador Bias Fortes Telefones 3362-7620 E 3333-3177 Não Esse não é o programa Da Ana Maria Braga De culinário Não é porque tem Três tortinhas aqui Que a gente vai fazer comida Não é isso não Aqui é o programa Ponto Prevista Ainda é um programa De entrevista Um programa de entretenimento Que é A gente Decidiu fazer um prato Que é um duelo É um combate Entre mim Versus a nossa querida Miss Ayanka Se querianca Você achou que ia passar por isso Na sua vida Um dia Assim em algum momento Não Pra tu ter uma primeira vez Né Dizem que Toda Vocês né Se cuidam muito Rosto Pele Passam maquiagem Passam um monte de produtos Já me ligam passar uma torta Não Tudo Na vida Tem realmente uma primeira vez Tinha um programa Que eu fazia Que tinha Um quadro Que era Acerto ou torto Temos aqui Algumas palavrinhas Que foi escrita Pela nossa própria produção Um abraço especial Pra Aline Morquê Porque a gente dona Contribuição São palavras que a gente Né Eu não sei o conteúdo das palavras Ela também não sabe Pode estar vendo Que está rolando uma música Autônica autônica Nesse exato momento Ela vai colocar essa música Vou pegar a palavra Falar pra ela Se ela acertar Se ela errar Tem vai ter três chances Se ela errar Vai ter uma tortinha mágica Se ela acertar Aí eu tomo uma torta É isso Vamos lá Vamos Impa Vamos Se já eu ganhei o programa Viu Então Primeira palavra Essa é uma Lembrando que é dividida Em três Três níveis Difícil Fácil E muito Fácil Mentira Difícil Caraca Essa palavra Tem a ver com ela Vamos lá Três chances Primeira vez Top model Top model De novo Não tem de nada Coloca em de novo Então Segunda tentativa Top model Eu tenho uma técnica Que eu falo rápido Eu realmente Então ele não vai Faz o negócio ainda Com a boca Não dá É só a palavra Só a palavra Solta Lembra que foi a produção Que escreveu Então não tem culpa Top model Não faço ideia Quer saber? Ela era de top model Nossa Nada a ver Delicado Delicado Vamos fazer bem Eu vou trecando Vou trecando meu aqui devagar Gostoso? É bom Pela sua vez Vamos lá O negócio tá caindo aqui Noob Impírico Impírico Impícito Não sei Pizza Impecil Impícito Impecil Quem que vai que serve Essa palavra aí Impecil Revanche Revanche Passam dadas Aliás Vamos lá Tem terno Você pode usar Pra se sujar Também Que é válido Vamos lá Próxima palavra Nossa Essa aqui é a cara Do programa Entrevista Entrevista Eu falei Eu roubei Entrevista Tá entrando no nariz Entrevista Entrevista Eu falei quatro vezes Ela não acertou Eu não sei Eu tô muito ruim Eu tô vendo Você não tá nem abrindo a boca Pra falar o negócio Olha só Entrevista Cara Ficou muito pesado Vamos lá Ai Jesus Não tô nem enxergando Nossa senhora Nem eu sei Essa palavra Nem eu sei Balbúrdia Ai que ferro Acertei Balbúrdia Tá vendo Que eu tô falando Direitinho Ele não Não dá nenhum negócio Meu Eu vou atuar Dicas de misto Faça torta na cara Tô todo sujo Tijamos aqui Tem duas ainda Tem duas Vou pegar o nosso querido papelzinho Nossa Foi no meu Nossa Você vai ter que vir pra esse tubo Não tem problema Mas você pode reparar que no próximo bloco a gente vai voltar limpinho Pode separar Pode separar que no próximo bloco a gente vai voltar limpinho Limpíssimo Meu Deus Nossa senhora Vamos lá Eu tô ceguinha Quer a última palavra Vamos Quem foi? Eu tô ganhando Foi você agora é minha vez Obrigado viu Não Eu vou escutar agora Então Não Você vai falar pra mim Você vai falar pra mim Então você vai colocar o fone Que loucura Ai Deus Cara Pigarro? Ela vai entender esse garro A palavra agora é pigarro Vamos lá Eu vou falar Ela tá falando muito rápido Que eu não tô contribuindo Pigarro Mingau É mingau Pigarro Miau Pigarro Ela não vai acertar Eu não sei O que que é a palavra? É pigarro Pigarro Nossa garagem O certo é cigarro O certo é cigarro Cigarro é outra coisa Eu tô zoando Eu queria depois que a produção Eu queria depois que a produção Falava isso também Vamos lá Nossa senhora Cozinha Lavozinha Lá Lá nada Lá na tua cara O que que é? Lagosta Ah Quem disse Não sei o que Amanda Amanda Revanche É isso O importante é que eu ganhei Parabéns Bianca Muito obrigado Obrigada Calma Tô me sujando mais Espero que você tenha gostado Adorei Essa é a boa entrevista A gente não só entrevista A gente também se suja Qual que foi a sensação de você estar se sujando aí? Foi maravilhoso Você imaginou que algum dia fosse passar por isso na sua vida aqui? Não Já não Maquiagem Maquiagem aí ó Produtos Ivone Eu recomendo Torta Na cara Dá super bem E é isso aí Bianca Muito obrigado Eu que agradeço Usem Faz muito bem pra pele Se vocês quiserem usar É só mandar o currículo pra gente aí no e-mail Tô cuspindo torta aqui ó Só mandar o e-mail pra gente aí Vim aqui na boa entrevista Muito obrigado Pra gente cada um de vocês Daqui a pouco nós voltamos Com o nosso próximo blog Essa é a Bianca Siqueira Essa é a boa entrevista Muito obrigado pela presença de cada um de vocês Bianca Foi prazer derrotar você aqui Prazer foi meu Só que não A clínica veterinária Lati e Mia Pensando em melhor atender seus clientes Lançou um novo espaço para o seu bichinho de estimação Oferecendo mais conforto e momentos ainda mais agradáveis Produtos pet, brinquedos e acessórios Medicamentos e consultório veterinário Num local mais moderno e seguro E para reduzir o estresse do seu bichinho A clínica veterinária Lati e Mia Elaborou espaços separados Para banho, secagem e tosa Além disso Os outros serviços como consultas, cirurgias Vacinas e exames Continuam com a mesma qualidade e carinho de sempre Venha com seu animalzinho Conhecer a nova clínica veterinária Lati e Mia Pois o seu companheiro merece sempre o melhor Voltamos Oi Oi Que volta animada que eu tenho aqui Espontâneo Espontâneo demais Depois de um bloco todo sujo A gente está aqui De volta Limpinhos Limpinhos Igual não sei o que Eles comparam limpinho com o bubú de neném, né? É Eu não entendo não Porque tem os neném que fazem uma sujeira tão suja Que não é assim Mas é porque quando limpa Eles ficam limpinhos Os bundinhos de neném E o cheirinho também Então só é comparar depois de limpo Se fosse sujo Sim É, entendi Então tá igual quando nasce, né? A criança nasce cheia daquelas coisas, né? Da barriga Mas tem uma propaganda na televisão de sabonete Que mostra que o corpo não é 100% limpo, não Que passa, assim Mas os brasileiros, eles são considerados os mais limpos, né? Porque a gente toma vários banhos Ah, é Depende do banho, né? O meu banho é só entrar dentro d'água e... É o famoso banho de gato? O famoso banho de gato Ai, meu Deus Que rumo que foi tomar, né? Nossa Nossa Eu não posso falar isso, né? Porque eu sou misa, eu tenho que dar exemplo Tem que ser sempre limpo, né? Sempre limpo Isso é uma pressão pra você? Ah, eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu posto nas redes sociais Tem que tomar cuidado com quem eu sou Isso é uma pressão pra você? Demais Total Você já postou alguma vez alguma coisa na sua rede social Que pegou mal com essa imagem? Ahm Que veio alguém e falou Não sei onde ele postou disso Ah, o Igor sempre me barra Total É o Igor Rezende É o meu coordenador Ele sempre... Igor Rezende Não, é que ele é você aqui É muito gente boa É, vou falar com ele Ele está em viagem agora no concurso Manda um abraço pra ele então É um abraço, Igor Já teve algum podcast que você postou e ele chegou e te xingou e falou Não pode isso É É porque A Miss Ela é uma presença muito feminina E ela representa outras mulheres Então você não pode estar muito exposta Aí em uma das fotos ele disse que eu estava muito exposta Aí ele me barrou Ahm E não tinha nada demais Era só uma pose que ele achou que estava demais Estava exagerado Foi somente isso E como que você reage Além desse lance de você postar assim De alguém chegar com comentários Como que você reage isso tudo? Ah, eu fico... Às vezes eu fico mal E às vezes eu fico bem Por ter uma pessoa me orientando Porque lá fora É muito diferente Então você tem que vir preparando mesmo É um dos pequenos detalhes que está a sua essência E se você se perder nisso Já era Nossa, a gente tem um filósofo Ela além de Miss aí Trabalhar com beleza É filósofo Você dedica muito tempo à filosofia Conta mais pra gente Eu gosto Eu gosto Você estuda também, né? Além de você trabalhar com coco Você faz faculdade, né? Faço de nutrição E... Não, tá tudo caminhado junto Tudo Você já sabe direitinho o que você pode comer, então Justamente, sei Tem que saber, né? Você também Você só não cumpre Eu só não cumpro Mas ela falou tudo A gente sabe, só não cumpre Só não cumpre É verdade Eu tenho que até cumprir aí Mas lógico que às vezes dá pra ter aquela vontade de comer aquele hambúrguer X-Bacon, né? Pegar aquele negócio desse tamanho Cheio de óleo E eu sou boa de garfo É? Eu sou boa de boca, cara Eu não vou no garfo, não Mas como que a gente faz pra te achar? Em redes sociais? Então, o meu Instagram tá Yanka Siqueira E o final com dois As no final Yanka Siqueira E o Facebook Yanka Siqueira Só se você fez a rede social Onde você tava andando na rua Alguém chegou Oi, Yanka Siqueira É, justamente Foi nesse meio Porque assim Se a gente colocar muito detalhe As pessoas custam pra achar E o meu nome já é diferente Aí às vezes eles colocam com Y, com K Não, é I-A-N-C-A Normal Seu nome é bom Quando você fazia bagulho Depois que você tava em casa Sua mãe te xingava Por quê? Ela já chegava assim Fazia igual a merda E deixava cair no chão assim E ela I-A-N-C-A E fazia Kubernetes Animal Igual meu nome é mais difícil Cê fazia uma gracinha Aí vai chegar I, Marcin! Ela tinha o I antes, o senhor já tinha o I, I. Já tinha o I, aí ela tinha que reforçar, né? Foi proposital isso. Foi. Mentira, não foi, não. Tantas vezes ela pode ter usado isso, você nem percebeu. É, talvez. Muitas pessoas ficam usando, falando Bianca sem o B, né? Mas não é legal, gente. Bianca sem o B, mas é a mesma coisa. Mas olha, é uma parte boa, né? Igual quando eu tô em algum evento, alguma coisa. É a única, só tem um C. É, aí eu falo assim, as pessoas vão me perguntar, qual o seu nome? É o Bianca, mas tira o B. Dica uma maneira mais fácil de me apresentar. Você viu a minha reação? Gente, olha, eu tenho que abusar de alguma coisa. Tá certo, talvez que é mais fácil. Fica. Ah, como que você chama? Bianca, mas tira o B. É? Aí as pessoas ficam assim, ah, tá. Esse foi um cara que não entende nada de português ali. Aí eu nem falo mais nada, eu não gosto de cara lesado. Eu ia falar pro B, Bianca. E como que você acha no Facebook? Meu Facebook é Bianca Siqueira. É postar isso todo dia lá? Todos os dias. Liga ação de concurso? Então, mas agora que a minha preparação do concurso vai ser em novembro, eu vou estar postando muitas coisas legais. É o Miss Minas Gerais BM... Mentira, errei. Desculpa, surra. É o Miss Minas Gerais CNB 2019, que eu vou estar participando em Patos de Minas em novembro. Em novembro, Miss Minas Gerais CNB... Isso. Cara, é tão grande o nome que você já... Ele tá me confundindo já. Então, fala esse nome rápido três vezes. Qual? Do concurso. Do que eu vou participar? Isso. Miss Minas Gerais CNB 2019. Miss Minas Gerais CNB 2019. Miss Minas Gerais CNB 2019. O que você significa o CNB? Concurso Nacional da Beleza. Devia ter imaginado. Inclusive, tem um programa aqui, que é um programa beleza, do nosso querido Rodolfo, que... Rodolfo... Cabelereiro? Não, ele tem um programa aqui, o Rodolfo... O Rodolfo... Eu fui mais tarde, o Rodolfo Macedo. É o Rodolfo Macedo. Ah, tá. Entendeu a piada? Eu fiz uma piada tão boa que agora... Que eu nem entendi. Ele tem um programa aqui, eu fui mais tarde, Rodolfo Macedo. Inclusive, eu vou mandar um abraço pro Rodolfo. Rodolfo, se você... Ele tem um programa chamado Beleza, ele não me chamou até hoje, se ele não me chamar aí, eu vou... Ele também não me chamou. Não te chamou. E olha só, Rodolfo. Vou chamar nós aí. Mas é isso. Yanka, muito obrigado por sua presença. Você... Obrigado. Foi show. Obrigado por ter participado do concurso aí, da nossa tortinha, porque aqui a gente tem a brincadeira também, assim. Foi uma joia. Foi muito legal. Foi. E é isso, né? Você já sabe como que é. Eu tô sempre aí, todas as sextas-feiras, à noite, aqui na porta de entrevista, falando com a sua voz. Às vezes eu falo com outra voz também, depende de mim, porque eu sou aí, eu sou meio doido, né? Fala o que eu quero. Mas eu tô sempre aí também, bem vestido com os ternos lá da Raquel Noivos, que fica na Praça Andarados, número 8, bem no centro de Barbacena. Ela tem vestido de noiva, vestido de deputante, vestido pra festa. e você pode vá conferir, que é muito bom e você vai ficar muito elegante. Muito obrigado por presença de cada um de vocês. Essa é a Yanka Siqueira. A gente volta numa próxima, no próximo dia, terminamos por aqui. Yanka, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Pode terminar com um copo de água ou não, porque é caneca. Bom, valeu. Valeu.